O Saber Direito desta semana é sobre desenho de sistemas de disputas. Mestre em Direito pela Harvard Law School, Diego Falec é o professor convidado. No curso você vê como funciona esse sistema, seus mecanismos processuais, aplicação e modelos, além dos desafios de implementação. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu sou Diego Falec, mediador e trabalho com solução de conflitos. Vamos dar sequência hoje na nossa aula no Saber Direito. Nós vimos durante a semana conversando sobre desenho de sistemas de disputas, os estágios, os mecanismos. E hoje nós vamos entrar especificamente na ideia de sequenciamento, combinação dos mecanismos processuais para você conseguir construir uma solução, uma resposta processual adequada. Antes de mais nada, é importante abrir a cabeça para o jeito que um designer tem de pensar os mecanismos processuais e as maneiras de se resolver um problema. O William Woody, Gene Bratt e o Stephen Goldberg, na obra Getting Disputes Resolved, eles desenharam uma noção que ilustra muito bem as esferas de uma negociação, de uma resolução, de um conflito. Ele diz assim, todo conflito, para lidar com um conflito, você tem três enfoques. Em todo conflito você vai ter essas três perspectivas, esses três enfoques. A primeira são os interesses, todo conflito você vai ter os interesses das partes. Todo conflito também você vai ter direitos, regras, regras que se aplicam para aquele caso. E você também vai ter poder. Então, em todo conflito existe uma relação de interesses, direito e poder. Elas estão presentes em todos, não tem como eliminar. O que você pode fazer é focar a sua atenção em uma ou outra esfera. Então, por exemplo, quando você vai focar numa negociação baseada em interesses, você vai discutir o que as partes realmente querem, quais são as suas necessidades, o que elas precisam. E a partir daí você vai ter uma conversa baseada nos interesses. Você também pode conversar sobre quem está certo ou quem está errado. determinar o direito, que regra se aplica. Isso é um enfoque de resolver o mesmo problema com base nos direitos. Ou você pode focar essa conversa em quem tem mais poder. E a partir daí, trocas de ameaças, enfim, às vezes cumprimento das ameaças, podem ser uma maneira que as partes vão resolver o conflito. Como nós pensamos, enfim, se você entra numa conversa realmente tentando descobrir o que importa para as pessoas, quais são as suas necessidades, as suas preocupações, a chance de você encontrar uma solução melhor, que vai atender a todos, que vai ser produtiva, é maior. Quando você foca nos direitos, as partes costumam argumentar. Então, cada parte vai trazer os seus argumentos. Normalmente, nós, quando alguém argumenta, dificilmente você vai concordar, dizer, não, não, você está certo, ainda mais quando tem interesses, valores envolvidos. Você vai contra-argumentar. E a gente sabe que você tem diversas perspectivas sobre o mesmo fato, diversas também possibilidades de encaixar esse fato nas normas e nos precedentes. Então, o direito admite muito o debate. Então, a partir daí, as partes vão conversar, essa conversa vai escalar, você provavelmente vai precisar chamar um terceiro para decidir. vai precisar usar uma arbitragem, vai precisar usar a adjudicação estatal para resolver o seu problema. Então, se o seu enfoque for nos direitos, muitas vezes isso desanda, escala e vai parar na necessidade de alguém julgar. Quando você fala em poder, poder, como a gente conversou um pouco na aula passada, o poder está muito relacionado com as alternativas. Quanto mais alternativas uma pessoa tem com relação à outra, menos poder essa outra tem sobre ela. Então, vamos supor que você é um fornecedor de pão para uma determinada cadeia de lanchonetes. Você fez toda a sua fábrica montada para o pão moldado que só aquela lanchonete vende. Ele tem muito poder sobre você. Porque se você não vender para ele, você não vai vender para mais ninguém. Você teria que reestruturar toda a sua fábrica. Então, numa negociação com ele, você vai ter uma situação piorada. Ele vai ter muito poder sobre você. Como você exerce poder? Por meio de ameaças, por meio de retaliações. A noção de que você pode resolver o problema baseado em interesse, direitos ou poder, ela é completa. Toda relação, você tem o que as partes querem, o que as partes necessitam, precisam. Quais são as regras ou leis ou costumes ou práticas de mercado ou da comunidade que se aplicam como critérios. E você tem a relação de poder. Quanto um depende do outro, quais alternativas um tem sobre o outro. O que o William Uri e Goldberg e Brett defendem é que é muito melhor você focar nos interesses. É muito menos custoso, mais barato você sentar na mesa e focar nos interesses. Você pode focar nos três. Mas é muito melhor você focar nos interesses. É muito mais barato. Imagina uma situação de uma negociação em que você é um estagiário num estuário de advocacia e o seu chefe pediu para você vir no fim de semana, porque ele vai ter um grande trabalho, você precisaria trabalhar para ele no fim de semana. Ele vai propor para você, não, você trabalha menos durante a semana, mas no fim de semana você vem e me ajuda a terminar esse trabalho. Você pode conversar, ter essa conversa com base nos interesses. Você pode virar e falar, olha, eu preciso de você nesse fim de semana. É do seu interesse também, porque é um projeto super bacana, você vai aprender bastante. Acho que também você ter essa, não vai prejudicar, não é no horário da aula, você vai ter um, enfim, mostrar aqui um pouco mais de comprometimento. A vida às vezes requer que a gente faça um pouco a mais. Então, um bom aprendizado aqui para você, vai me atender, vai te atender. É um negócio que é bom para todos nós. Ter uma negociação com base nos interesses. Você pode, e aí o estagiário também vai dizer, não, bacana, realmente quero estar envolvido nesse projeto. Enfim, vocês vão debater, mas eu tenho um aniversário, será que eu consigo ficar até tal hora? Estou à disposição? Você vai discutir e negociar com base nos interesses claros, estou à disposição? Ou você pode discutir isso com base nos direitos? Você vai pedir lá para o seu estagiário vir no fim de semana, ele vai falar, nós temos um contrato de trabalho, e nesse contrato de trabalho eu tenho que cumprir seis horas por dia, durante a semana eu não posso cumprir esse contrato. Você pode dizer, não, você tem que cumprir seis horas, não está dizendo de jeito nenhum que é no fim de semana. Você vai ter uma discussão jurídica para saber se ele pode ou não trabalhar, se ele vai ou não trabalhar com você. Obviamente essa situação, essa discussão pode escalar, gerar um grande desgaste entre as partes. Ou você pode também discutir isso com base em poder. Você pode virar para o seu estagiário e falar, olha, eu preciso de você para trabalhar, se você não vier, eu não só vou te despedir, como vou queimar seu filme com todo mundo, porque é um absurdo um estagiário que não trabalha quando o chefe pede, você não tem nenhum comprometimento. Aí o estagiário pode dizer, olha, se você fizer isso, isso é um absurdo, eu que vou queimar seu filme na faculdade inteira, vou postar no Facebook, e vai ficar muito ruim para o seu escritório, você vai ficar queimada no mercado também. Então, uma conversa com base em poder, em ameaças. Qual que é o melhor jeito de resolver esse problema? Sem dúvida é focar nos interesses, as partes conversarem, entenderem as necessidades, preocupações um do outro e tentar chegar em uma solução de um problema. Isso é um exemplo. As três esferas existem, você tem a relação de trabalho, de aprendizado, do fornecimento do serviço que é necessário para o empregador, você tem também a questão do contrato, do direito, da lei, que se aplica ao contrato de estágio, você também tem uma relação de poder, uma relação de poder que, às vezes o contratante é mais forte, o outro é mais fraco, mas políticas de retaliação, de sabotagem, esse tipo de coisa, pode gerar prejuízos até para o mais forte. Então, com base nesses conceitos, o que se defende é que é muito melhor você focar nos interesses. Nem sempre é possível você focar só nos interesses. Às vezes as partes tentam negociar, existem alguns obstáculos, como nós vamos conversar, ou objetivos das partes, que fazem com que você precise de um terceiro para dar uma decisão vinculante. Então, é preferível que você tente resolver as coisas baseadas nos interesses, se você não conseguir, talvez, em alguns casos, é necessário que você utilize um mecanismo de determinação de direitos. Em outros casos, você tem alguns mecanismos, inclusive, de determinação de poder. Um deles é a votação, em que as partes não concordam, você vai fazer uma votação, pela maioria vai impor para a minoria. Ou uma greve. Às vezes acontece muito, as pessoas utilizam mecanismos de poder como a greve para conseguir voltar para a mesa de negociação e conseguir a atenção, às vezes, em um setor em que há um desequilíbrio de forças. Então, para um designer, o que é importante ele ter em mente é que essas três esferas convivem e que os mecanismos processuais podem atuar nessas três esferas. E que é muito melhor para ele organizar os mecanismos priorizando aqueles que têm foco nos interesses. Então, quanto mais o mecanismo mais tiver foco nos interesses, de acordo com os autores, menos custoso, mais fácil, mais capaz de atender as necessidades reais, o que as pessoas realmente querem. E quando o mecanismo baseado em interesses não for suficiente, você vai escalar para um mecanismo mais intrusivo, em que um terceiro vai dar uma opinião e, inclusive, decidir definitivamente a disputa. Então, esse conceito de que os mecanismos baseados em interesses são melhores. Quais são os mecanismos baseados em interesses mais facilitativos? A negociação, por essência e natureza, a mediação, a conciliação. E aí você começa já subindo um pouco do degrau. A avaliação neutra prévia, você já tem uma opinião, não é vinculante. Você tem as variações da arbitragem, você tem a arbitragem não vinculante. A partir daí, você começa com a arbitragem vinculante, diferentes maneiras que ela pode ser praticada e a adjudicação estatal no fim do espectro. E votação, greve, outros mecanismos de poder que também podem se aplicar dependendo da situação que você está tratando. O designer deve ter em mente que o seu objetivo é manter as partes no mecanismo mais facilitativo, em primeiro lugar. Isso é um corolário. Então, é importante estabelecer essa noção dos interesses, direitos e poder. E que manter as partes com atenção nos interesses, prender as partes com atenção nos interesses, é o maior objetivo de um designer. Mas vamos lá, vamos entrar na questão de um milhão de dólares, a questão mais importante para um profissional de resolução de disputas, para um advogado, para uma empresa. Como selecionar o mecanismo processual adequado para o meu caso? Qual é a análise que eu tenho que fazer? Existiram algumas molduras, alguns questionamentos, algumas formas de pensar quais são as perguntas certas, o tipo da disputa, o perfil das partes, nada muito conclusiva. Foi Frank Sander e Stephen Goldberg que lançaram a primeira moldura, vamos dizer assim, prevalecente nesse sentido. A escolha do mecanismo é muito mais arte do que ciência, mas o Frank Sander com o Goldberg, eles iniciaram esse raciocínio com um artigo clássico chamado Fitting the Forum to the Fuss, que é encaixando o fórum na bagunça. Então, e ele vem da ideia de você encaixar o mecanismo no problema. Então, quais são as perguntas que eles colocam? Eles dizem assim, como eu já tinha mencionado, para você saber se o mecanismo tem um encaixe, ele tem que ser capaz de atender o objetivo das partes, o que as partes querem, quais são os seus interesses, e ele tem que ser capaz de lidar com os obstáculos que as partes têm para chegar a um acordo. Então, se as partes estão abertas a resolver o problema com base em interesses, a chegar a um acordo, você tem que analisar o que as partes querem, quais são os objetivos que elas querem, que elas têm, e quais são os obstáculos que as partes vão ter que enfrentar para conseguir chegar a um acordo. Aí, com a avaliação, com a, vamos dizer assim, a evolução desse raciocínio, colocou-se uma terceira pergunta, né? Qual o mecanismo é mais suscetível para ajudar nisso? Uma pergunta quase que implícita. Então, o Frank Sander e o Goldberg, eles criaram uma grade muito interessante, eles criaram, eles fizeram um raciocínio, assim, quais são os objetivos mais comuns que as partes têm quando vão resolver um conflito, e quais são, vamos dizer assim, qual o mecanismo é mais suscetível para ajudar nisso? Então, eles colocaram, fizeram uma grade com notas, eles falaram assim, os objetivos mais comuns para as partes é minimizar custos, né? Tanto custo com o processo de resolução de disputa, quanto com a resolução de disputa em si, né? A rapidez, a privacidade, a manutenção do relacionamento, estabelecer um precedente, normalmente um objetivo das partes, uma justificativa pública, né? Às vezes é um, ou vingança até, mas algo, vamos dizer, positivo, pode ser uma justificativa, ou querer maximizar o ganho mesmo, arriscar por uma máxima vantagem. Esses são os objetivos que eles elencaram como os objetivos primordiais. Ele deu aqui uma nota interessante, ele disse para minimizar custo, mediação nota 3, de 0 a 3 ela é mais capaz de minimizar custos, para a arbitragem foi atribuída a nota 1 e para o judiciário a nota 0. A gente tem que pensar que a perspectiva dele é norte-americana e às vezes o judiciário lá é muito mais caro do que o Brasil. Talvez aqui no Brasil essas notas seriam revistas, mas é um importante ponto de comparação. Com relação à rapidez também, a nota para a mediação foi 3, para a arbitragem foi 1, para o tribunal 0. Com relação à privacidade, 3 para a mediação, 3 para a arbitragem, 0 para o judiciário. Manutenção de relacionamento, 3 para a mediação, 1 para a arbitragem, 0 para o judiciário. Então, estamos vendo aqui por que a mediação é realmente o método padrão, a campeã, a preferida. Com relação a, vamos virar um pouco o jogo aqui, onde a mediação não vai tão melhor. Com relação à necessidade de estabelecer um precedente, 0 para a mediação, porque você negocia, aquilo se resolve, não fica público, você não estabelece um precedente. 2 para a arbitragem, porque às vezes o precedente pode ser criado entre as partes. E 3 para o judiciário. O judiciário é o melhor mecanismo, o melhor mecanismo processual, a judicação estatal para você conseguir consolidar um precedente. Se você quer uma justificativa pública, a mediação dá uma nota zero. Eu até questiono um pouco, porque às vezes, numa mediação, você consegue construir um discurso público junto com as partes que você vai divulgar após. Mas aqui a nota que ele deu foi zero, para a arbitragem 2 e para o judiciário nota 3. E para você arriscar por uma máxima vantagem, quer dizer, aquele tudo ou nada, posso ganhar tudo ou perder tudo, a arbitragem, a mediação, não tem isso, a mediação, você tem que ter um espírito de composição, não tanto de aposta. Nota zero para a arbitragem nota 2 e para o judiciário nota 3. Acho que é o mais, vamos dizer assim, eles colocam assim como um mecanismo em que você tem o maior, o menor controle do resultado e as chances podem ser maximizadas. Enfim, o risco é maior, mas também a chance de ganho talvez seja maior. Eu queria chamar a primeira pergunta dessa aula do telespectador. Qual a relação entre interesses, direito e poder com a resolução de disputas? Como eu havia mencionado, todo conflito tem três aspectos, interesses, direito e poder. Você tem sempre uma relação do que as partes realmente querem, precisam, necessitam. Você tem as regras e direitos que se aplicam para aquela relação. E você tem a relação de poder, enquanto uma parte depende da outra, enquanto uma parte tem alternativas com relação à outra. Todo conflito tem essas três esferas. A verdade é que o que varia é onde você põe o foco da sua atenção. E é muito mais produtivo, menos custoso. Você colocar primeiro o seu enfoque nos interesses, para você realmente conseguir trazer uma solução que atenda aos interesses das partes, na medida em que isso não for. E, óbvio, focando nos interesses, mas levando em consideração que existem regras e existe poder. Deixando isso um pouco mais em segundo plano, foca nos interesses. Se isso não der certo, você vai escalonar, partir para olhar melhor para os direitos e também para o poder. A ideia é que os três existem, não podem ser negligenciados, mas é melhor colocar o foco da atenção nos interesses. Isso é um pouco o que a teoria da negociação, da resolução de disputas propõe. Então, vamos voltar. A gente estava falando sobre como escolher um método adequado, como encaixar um método no conflito. Então, a gente falou um pouco dos objetivos. E mencionamos aqui alguns objetivos e vimos onde a mediação vai melhor, onde a arbitragem e o judiciário vão melhor. O outro ponto que nós havíamos comentado, que o Frank Sander trouxe, são as barreiras. Quais são as barreiras mais comuns para os acordos? Então, ele é lista aqui, a comunicação difícil, as emoções, as visões diferentes de fatos, as visões diferentes de direitos, os princípios, aqueles valores arraigados, a pressão de constituintes, quando múltiplas partes estão envolvidas no conflito, conflito de agência, a diferença entre os incentivos dos representantes e representados, vamos falar um pouco mais disso. E aí, um pouco da síndrome da aposta. Ele chama de jackpot syndrome, a parte realmente querer apostar. A mediação, em regra, vai melhor em todos os pontos. Talvez, em diferente visão de fatos e direitos, uma arbitragem também empática com a mediação, mas a mediação consegue resolver um conflito sem entrar necessariamente numa discussão profunda sobre direitos. Óbvio, tem que haver uma discussão sobre direitos em algum nível, para as partes entenderem seus limites, a força dos seus casos. Mas a mediação não lida muito bem com a síndrome da aposta. Quando a parte realmente está ali, vamos supor, tem uma ação contra outra, em que, vamos supor, por uma falha, um defeito numa construção, a pessoa pode alegar um lucro cessante gigante. Ele vai gastar, talvez, um milhão de reais numa arbitragem, pode ganhar 100 milhões se a tese colar. Se oferecerem para ele um acordo de 10 milhões, ele faz uma conta, eu tenho que seja 20% de chance, 30% de chance de ganhar essa ação. Se eu ganhar, vou ganhar 100 milhões, para mim não vale a pena aceitar um acordo por poucos milhões, eu sou capitalizado, uma empresa grande, vale a pena deixar julgar e ver o que vai acontecer. Então, às vezes, essa síndrome de aposta, uma mediação, nunca vai resolver, porque ela busca um acordo que traga um tipo de comprometimento entre as partes. Um outro critério que o Frank Sander traz são as características que encorajam o outro mecanismo. E aí ele traz um conceito de que você precisa da outra parte para escolher o mecanismo. Então, você tem os seus objetivos, você tem os seus interesses, você tem os obstáculos que você identificou, mas, por outro lado, você tem a necessidade de ter a concordância da outra parte para você conseguir emplacar, ela tem que concordar, é uma opção, depende de um meio acordo, um acordo sobre o procedimento, para você conseguir emplacar esse procedimento. Então, ele coloca o bom relacionamento entre os advogados. Quando há um bom relacionamento entre os advogados, mediação, nota 3, arbitragem e judiciário, nota 0. Quando as partes têm um bom relacionamento, mediação é encorajada, nota 3, 0 para as outras. Quando as partes querem efetivamente resolver o problema, você quer fazer com que as partes queiram resolver o problema. De novo, nota 3 para a mediação, 0 para as outras. Quando tem uma necessidade de um pedido de desculpas, isso é um tema muito frequente em conflitos, às vezes uma parte tem que se retratar, um pedido de desculpas resolve o problema. De novo, nota 3 para a mediação, 0 para as outras. Quando você precisa trazer para a mesa pessoas, envolver os agentes importantes, nota 3 para a mediação, nota 1 para a arbitragem, nota 1 para o judiciário. Existem no processo alguns mecanismos de trazer as partes, na mediação você consegue fazer isso de uma maneira melhor. fazer com que as partes se apressem, tenham mais propensão a resolver logo um problema. De novo, mediação. 3, 0, 0 para o judiciário. Se você precisa de um benefício da formalidade, para você internamente na empresa justificar um pagamento, alguma coisa desse tipo, a mediação, a nota vai de zero, eu tenho aí uma ideia de que em algumas hipóteses, alguns tipos de mediação avaliativa, você pode chegar em um 2, arbitragem e judiciário nota 3, ela ajuda bastante quando você tem um benefício da formalidade. E quando você tem uma relação de um conflito que é relacionado a outros conflitos ou outros casos em que as partes estão envolvidas, novamente, essas características aí encorajam a mediação. De novo, nota 3 para a mediação, 1 para a arbitragem, 0 para o judiciário. Então, é incrível, né? A gente, com essas ideias, você para e pensa, por que o Código de Processo Civil se baseou tanto na mediação? Por que o CNJ se baseou na resolução 125 do CNJ, botou tanto peso na mediação? Por que a mediação é a grande promessa? Porque, realmente, se você olhar na academia, tecnicamente, teoricamente, ela é o método mais suscetível a trazer uma boa solução para as partes. Por isso que ela deve ser encarada como um método padrão e ela deve ser central, deve ser considerada com muita ênfase por um designer quando ele for construir. É difícil você escapar da análise de se uma mediação cabe ou não cabe. Existem alguns casos, né? A gente vai comentar em que os objetivos e interesses das partes não são compatíveis com a mediação, mas, em regra, ela é um mecanismo padrão. O Mnookin, o Robert Mnookin, o professor de, hoje, o diretor do programa de mediação de Harvard, ele aprofunda um pouco a questão das barreiras, a solução de controvérsias. Como a gente falou, o método para ser adequado, ele tem que ser capaz de ajudar as partes a resolver as controvérsias. Ele coloca que quando você vai... Quando uma negociação é frustrada, você tem que analisar o que aconteceu para você poder determinar o próximo mecanismo. Então, normalmente, as pessoas-chave não estavam na mesa. Isso é um fator. Não havia confiança. Você tem que... Qual era o grau de confiança entre as partes? Aconteceram eventos externos à negociação? Quer dizer, alguém anjuizou uma ação? Alguém fez alguma coisa? Alguém vendeu algum bem? Alguém tomou alguma atitude? O que a negociação discutiu? Quais temas? Em que ordem? Porque, às vezes, isso também pode influenciar o resultado. Havia informações sobre pessoas que tiveram problemas parecidos para as partes? Essas partes se espelharam em alguém para tentar achar alguma solução, em algum caso, paradigma? Os negociadores se prepararam para a negociação, efetivamente? Eles se comunicaram bem? Como é que foi a questão das emoções? E que outras barreiras podem ser identificadas? Então, isso é uma análise, um checklist que o advogado, ou que o mediador, ou quem for pensar o próximo passo do procedimento deve tentar entender para conseguir determinar qual é o próximo passo. O Nukin traz algumas barreiras cognitivas, algumas barreiras psicológicas, que normalmente causam muitos conflitos. Ele fala da versão ao risco e a versão à perda. As pessoas, normalmente, têm dificuldade de lidar com o risco ou dificuldade de lidar com o desembolso, com a perda. Se você faz, às vezes, uma análise de risco, você vai calcular o seu custo, a sua porcentagem de ganho numa ação, você vai perceber que, fazendo uma conta, o valor que você vai gastar, a sua possibilidade de ganho, trazendo para o valor presente, você vai chegar em um número. Às vezes, esse número é um acordo, melhor ou pior que esse número, você tem que tomar a decisão. Se você prefere arriscar, mesmo que, vamos supor, te ofereçam um acordo de 10 mil e, no seu cálculo, a sua ação vale 30 mil no valor presente, todos os quesitos considerados, se você prefere não arriscar e pegar 10 mil, você tem a versão a risco. Se a ação vale 30 mil, talvez valha a pena você buscar essa ação, o acordo não vai atender. Ele não é melhor do que a sua alternativa. Então, o seu medo de arriscar pode ser complexo. Ou, às vezes, você pode perceber que, se você perder a ação, você vai ter que pagar 30 mil e te oferecem um acordo por 10 mil. Se você pagar, desembolsa hoje 10 mil, você se livra de um problema que pode chegar, a expectativa é que tenha um valor esperado mais alto. Se você prefere arriscar, porque tem uma chance de você se livrar daquela despesa, você tem uma aversão à perda. Para nós, como negociadores, como designers, resolvedores de problema, isso é importante, porque, psicologicamente, se você apresentar uma proposta como perda ou como ganho, você pode ter uma diferente reação. As pessoas têm muita dificuldade em enxergar uma coisa como perda. O melhor jeito de você colocar uma situação para alguém é você colocar aquilo como um ganho. Então, vamos supor que você tem uma relação, em que você tem uma expectativa de que alguns valores que foram pagos não seriam descontados de uma conta final. Você vai fazer uma proposta. Se você virar e falar, olha, eu vou descontar esse valor e vou te pagar, eu vou descontar esse valor, sim, e a ideia for, a conversa for voltada nesse desconto, a pessoa vai enxergar aquilo como uma perda, vai ser mais difícil de convencer. Se você disser assim, olha, eu vou te pagar toda a diferença, tudo que você já recebeu está certo, eu não vou questionar agora, tudo que você não recebeu ainda, eu vou te pagar, é algo que pode ser melhor visto psicologicamente. Então, a ideia é, o jeito que você comunicar para lidar com essa questão psicológica, as pessoas têm aversão à perda, é você colocar sempre o acordo como um ganho. ou, por exemplo, você está aqui pagando agora, você está se livrando de uma conta maior lá na frente, você tem sempre que formatar a sua proposta como um ganho e não como uma perda para o outro lado. Uma outra barreira que o Nukin coloca se chama desvalorização reativa. É muito comum. Significa assim, só porque a proposta veio da parte adversa, você desconfia dela. aquela ideia assim, se está bom para ele, deve estar ruim para mim. Isso é muito comum, isso é muito humano, muito comum. Nas negociações, as partes desconfiam do outro lado, quando a pessoa diz alguma coisa, deve ter algo ali, deve ter mais, deve ter mais, está segurando um pouco a margem dela. Então, a desvalorização reativa também é um grande problema. Nos casos lá dos assistentes aéreas, a gente percebeu que, por melhores que fossem as propostas, as pessoas desconfiavam. Por isso, nós criamos um sistema transparente, isonômico, legítimo, utilizamos a mediação para que as partes pudessem confiar nas propostas. Então, a desvalorização reativa é um fenômeno natural. Se você está fazendo um acordo, se você quer 10 mil, vamos supor, se o seu cliente te contratou, você é um advogado, ele diz assim, olha, eu faço esse acordo por 10 mil. Se liga para a parte contrária. Aí o advogado vai te dizer, olha, meu cliente está disposto a pagar 10 mil para o seu cliente. Como você vai reagir? Você não vai dizer, não, não, claro, poxa, era exatamente o meu cliente queria, obrigado. A tendência é dizer, puxa, 10 mil? Não sei, deixa eu ver com o meu cliente, provavelmente a gente vai fazer uma contraproposta. É porque ele já te deu 10 mil, ele deve ter mais. É natural que você pense isso. Ou está bom para ele, deve ter alguma coisa errada. Era o que o seu cliente queria, era o que ele te pediu, estava satisfeito, mas a gente tem essa tendência a desvalorizar o que veio do outro lado ou só porque veio do outro lado. Uma outra barreira aí para os acordos é o excesso de confiança. Existem alguns estudos nos Estados Unidos que mostram que todo advogado acha que ele consegue fazer uma causa ruim ficar boa. Então você pega a mesma causa, você conversa com os dois advogados, qual é a sua chance de ganhar? Eu tenho 80%. vai conversar com outro advogado, eu tenho 80%. A mesma causa, cada um de um lado. É impossível que os dois tenham 80% de chances de ganhar. Alguém ali está superestimando se você fizesse uma análise fria. mas o excesso de confiança é sempre uma barreira complicada na resolução dos conflitos. Um outro ponto que o Newcomb coloca é o mito do bolo fixo. Quer dizer, aquela ideia do... Quando a gente fala da criação de valor, daquela história da laranja, a gente fala de expandir as opções, expandir o bolo. Você conversando com o outro lado, você às vezes consegue tirar valor para todo mundo. Então, vamos supor que você está fazendo um contrato para levar um material de construção, a compra, para uma obra. Você pode discutir, olha, onde você vai armazenar? Quanto tempo você vai precisar esse material na obra? Ah, eu preciso daqui a X tempo. Como é que você vai transportar? Eu ia de carro, mas se você demorar mais, eu posso ir de trem. Quanto você vai gastar para armazenar? É, eu não vou usar tão cedo na obra. Eu ia gastar com armazenagem, você ia gastar com o transporte por carro, por caminhão. Então, vamos fazer o seguinte, você manda por trem, você economiza, demora mais, mas você economiza e eu também economizo alojamento. Então, a ideia de que aquela discussão era só quem paga o quê para quanto, é uma ideia, é o mito do bolo fixo, que é só uma questão de preço. Não, você pode criar uma solução que crie valor para todo mundo. Então, o mito do bolo fixo, às vezes, causa alguns problemas. Ele também elenca o comportamento tático-estratégico, o famoso jogo pesado. São várias táticas de jogo pesado, ameaça, intimidação, concessão lenta, exigência extrema, bode na sala, guarda bom, guarda mal. Existem diversas táticas de jogo pesado, as pessoas usam essas táticas nas mesas de negociação. E o conflito de agência, você tem o representante representado, o advogado e o cliente, o executivo e a empresa. Você tem, às vezes, interesses do executivo que estão desalinhados da empresa. Por exemplo, às vezes, se ele fizer um acordo naquele ano, vai sair do bônus dele, das metas dele, ele prefere não fazer o acordo. Seria bom para a empresa, economizaria, mas para aquele executivo não é bom. Tem a lenda de que o advogado ganha mais com litígio do que com acordo. Isso é uma meia-verdade, tem casos que sim, tem casos que não. Então, depende de como o honorário foi contratado. Mas, às vezes, os advogados podem ter um incentivo de seguir em uma linha e o cliente de seguir em outra. Eles têm informações, incentivos, preferências diferentes. O Nukin recomenda que você não olhe o outro lado como um bloco. Você olhe cada pessoa e a instituição, organização, como entes que têm interesses, objetivos e preferências distintas. E isso pode te ajudar a encontrar soluções melhores. De novo, a mediação é muito, é um método que tem maneiras de lidar com todas essas barreiras cognitivas. Aversão a risco, aversão a perda, desvalorização reativa, excesso de confiança, o mito do bolo fixo, comportamento estratégico e conflito de agência. O mediador pode facilitar a comunicação, fazer testes de realidade, ajudar as partes a lidar com essas barreiras. Mais uma vez, a mediação ajuda com muita força a resolver as barreiras. Eu queria chamar a segunda pergunta de hoje. Quais são os questionamentos determinantes para escolher um mecanismo processual para resolver uma disputa? Os questionamentos determinantes são quais são os objetivos das partes? O que elas querem? Quais são os obstáculos que a gente tem que lidar para conseguir esses objetivos? E aí, qual mecanismo é mais suscetível a permitir que as partes cheguem nesses objetivos e lidar com os obstáculos que foram identificados? Esses são os grandes questionamentos. São as molduras prevalecentes de questionamentos. Então, dentro dessa linha também, só recapitulando, é importante entender, em regra, quais são os objetivos que as partes têm, quais são os obstáculos que existem. Mas, na prática, você vai aprender isso olhando para o caso concreto. E é isso que a gente vai falar um pouco agora. Vou tentar dar um exemplo de um mecanismo, de uma situação e como que a gente vai entender quais são os objetivos, quais são os obstáculos, como que a gente vai formatar. Então, vamos imaginar, você é um advogado e o seu cliente traz um caso para você. quem vai determinar qual é o mecanismo processual que você vai usar? É uma conversa sua com o seu cliente. Não é uma decisão só do advogado, é uma decisão dele com o cliente. O advogado tem a obrigação de explicar, apresentar os mecanismos, as opções processuais, explicar, raciocinar com o cliente qual que é o melhor método. Às vezes, você tem estipulações contratuais, as cláusulas compromissórias. A gente vai falar um pouco melhor delas na aula que vem. Essas cláusulas, elas já preveem, já houve uma discussão prévia ao litígio sobre qual método deveria ser escolhido. Então, vamos ignorar, vamos supor que não existe uma cláusula contratual por hora. Depois que você com o seu cliente definirem o que vocês acham sobre qual o mecanismo processual adequado, você tem que discutir com o outro lado. Você vai ter que chamar o advogado do outro lado e você vai ter que conversar com ele. você vai ter que ter aí um pré-acordo sobre o procedimento. Você tem que pensar quais são as opções processuais que você tem e se você não conseguir negociar, chegar num acordo com relação à sua opção processual, você vai para a sua alternativa. Como eu mencionei, só lembrando, opção depende da vontade da outra parte. alternativa não depende da vontade da outra parte. Então, se você não conseguir conversar com o outro lado, eu gostaria de usar uma mediação, se a mediação falhar, eu gostaria de tentar uma arbitragem. Se o outro lado não está aberto, o que você vai fazer? Você vai procurar o judiciário, você vai ajuizar uma ação, porque isso independe da vontade da outra parte. Todo mundo tem direito de entrar no judiciário, nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito, pode ser excluída do judiciário. Então, nesse caso, o que aconteceria? Você entra como ação no judiciário. Se você conversou, não deu certo, você vai entrar como ação no judiciário. Aí você entra já no artigo 334 do Código de Processo Civil, que vai estipular que as partes devem se submeter a uma mediação ou uma conciliação, que já é o seu novo CPC, que traz a ideia da mediação processual, endoprocessual. Nesse caso, se apenas na hipótese de que ambas as partes rejeitem a mediação, você tem que comparecer. Ou seja, se uma parte não quer e a outra quer, você comparece. Se as duas se manifestam expressamente que não querem, aí você não é obrigado a seguir na mediação e seu caso vai ser julgado. Então, isso é o básico, mas vamos lá. Você com um problema. Como conversamos, o primeiro mecanismo que você vai usar é a negociação. Você vai negociar o mérito, se você não conseguir, você passa a negociar o procedimento. Aí você pode, não conseguimos chegar a um acordo, vamos fazer o quê? Qual é o procedimento? Vamos envolver um terceiro. Vamos ver um terceiro para quê? Para decidir ou para ajudar a gente a fazer um acordo? A escolha é mais arte que ciência. E como a gente falou, eu falei, às vezes tem uma cláusula, mas às vezes o conflito que surgiu não se adequa à cláusula. Então, a ideia de que quando o conflito surge, você tem que olhar essa questão melhor, revisitar qual o mecanismo que você vai usar e conversar e negociar o procedimento é muito importante. a primeira escolha, depois que a negociação falhou, ela talvez seja a mais importante, mas ela pode não se revelar adequada. Você tem que manter uma mente aberta. Então, às vezes você vai pegar uma mediação e durante o processo de mediação, você vai entender realmente quais são os objetivos das partes e realmente quais são os obstáculos. Uma análise prévia de fora, você não vai conseguir ter. Então, às vezes a mediação vai te ajudar nisso. às vezes você precisa do tribunal para conseguir os ouvidos e a atenção do outro lado. A parte não está aberta para negociar com você, você pode começar diretamente para um tribunal e a partir daí sentar em uma mesa fazer uma mediação incidental. Quer dizer, não tem uma regra sempre a mediação, mas se você tem a possibilidade de conversar com o outro lado, a mediação é recomendável como um primeiro passo. A maturidade do conflito é algo que você tem que ter em mente. A questão que se coloca, uma questão, primeiro, a gente precisa mesmo do tribunal? Isso é uma pergunta que todo advogado deve se fazer. E mesmo quando você vai fazer uma mediação, você precisa levar essa mediação para o tribunal? Ou você pode fazer a LADOC fora do tribunal? você precisa de uma homologação judicial? Ou será que as partes mesmas fazendo um contrato, um termo, chegando em um título executivo e os incentivos de cumprir aquele acordo que elas mesmas construíram, será que isso não é suficiente? Então, esses são os questionamentos que tem que ter. E outra, os mecanismos públicos e privados, eles são excludentes? Você pode sair de um tribunal, você pode entrar no tribunal e ir para uma mediação privada, incidental, você pode começar em uma mediação e ir para o tribunal. Quer dizer, o tribunal e os mecanismos consensuais não são excludentes, eles podem ser utilizados de maneira paralela, sequenciados. A gente conversa, dentro dessas barreiras da solução dos conflitos, às vezes, as partes têm resistências, têm diferentes perspectivas, visões e você tem janelas de oportunidade para mediação, para negociação. Às vezes, quando você nomeia um perito, você já tem uma ideia de o que vai acontecer quando vai ter audiência, quando você vê as testemunhas. São janelas que você pode perceber a força ou fraqueza do caso e você vai usar a mediação. Então, vamos falar um pouco, falamos agora sobre um caso simples. Então, vamos pensar sistemas mais complexos, quando você trata de demandas repetitivas ou, como mencionamos, o caso de um acidente, uma tragédia, ou um caso em que você tem, você administra uma empresa ou um evento que você tem que lidar com diferentes, vamos dizer assim, um fluxo de disputas. como você vai usar os mecanismos. O Uri, Brett e Goldberg criaram um conceito da escada de resolução de controvérsias, algumas diretrizes para como você fazer. Então, ele diz assim, coloque os focos nos interesses, prenda a atenção das partes nos interesses, construa, esse é o primeiro princípio, base nos interesses, como nós vamos falando, construa mecanismos sempre de retorno à negociação, informação, opiniões não vinculantes, períodos de pausa, intervenção de terceiros, tente trazer a parte sempre de volta à negociação. Forneça mecanismos de apoio para determinação de direito e poder, quer dizer, use uma arbitragem, uma votação, uma greve, pense nesses mecanismos quando você não conseguiu resolver o problema com base nos interesses. use, construa os mecanismos em sequência, utilize os de menor custo para os de maior custo, tenta sempre um de menor custo, se ele falhar, você vai usar um com custo maior, se ele falhar, você usa com um custo maior. Então, por exemplo, começa com uma negociação, não deu certo, envolve uma mediação, não deu certo, traz um terceiro para dar uma opinião, pode ser não vinculante, não deu certo, vinculante, quer dizer, você vai, criando, organizando eles da forma de que um não vai dando certo, você vai usando o outro. Forneça motivação, treinamento e recursos necessários, ele menciona, por exemplo, um caso que ele cuidou nas minas de carvão, em que os pontos de reclamação, às vezes, poderiam, você poderia reclamar de um problema e seu chefe saberia. Então, crie múltiplos pontos de acesso, ele sugere, para você criar a motivação necessária, porque a parte vai saber que ele consegue levar um conflito para frente sem ter o medo, o problema de sofrer retaliação, pressão do próprio chefe, esse é um exemplo. E por mais que eles, esses são as grandes diretrizes, foca nos interesses, mecanismos de retorno à negociação, mecanismos de apoio para determinação de direitos, organiza em sequência. Ele também fala um pouco sobre consultas prévias e depois comentários posteriores, quando você vai, na questão da prevenção, por exemplo, você vai negociar com o sindicato, fazer alguma mudança no sistema, primeiro consulta o sindicato, vê os comentários e aí você tenta prevenir o litígio. Essa fórmula deles é muito interessante, é muito importante, é um corolário de como sequenciar, organizar para casos mais complexos. Ela pode ser alterada conforme o caso, mas é um modelo muito interessante. Eu queria chamar a última pergunta de hoje. Como construir uma escada de solução de conflitos? Como eu mencionei, você tem que pegar a situação conflituosa, olhar quais são os elementos, quais são os mecanismos que você vai usar. Então, por exemplo, como a gente fez no caso da TAM, como havia muita raiva, desconfiança, expectativa, a gente iniciou com uma avaliação neutra preliminar. Era um profissional neutro que ia ajudar o familiar a entender o seu caso para ele conseguir acalmar e tentar ver com objetividade qual o mecanismo ele deveria usar. Se ele se convencesse pelo uso do programa de algo assim, de focar nos seus interesses, colocamos a mediação. E a mediação, o mecanismo que prende a atenção das partes nos interesses, eles tentaram, eles negociaram as partes focando nos seus interesses, e quando a negociação falhava, a gente colocou um mecanismo de apoio, de retorno à negociação. A gente criou uma arbitragem não vinculante, uma opinião jurídica não vinculante rápida que as partes, que as famílias e até a empresa aérea, as seguradoras, podiam usar para dar uma opinião jurídica. Por exemplo, o bônus que a vítima eventualmente ganharia entra no cálculo da indenização, o judiciário não era muito claro com essa questão à época. Vamos pedir uma opinião jurídica com essa opinião jurídica as partes voltam para a mesa e tentam negociar. Então, a ideia da escada é você sequenciar os mecanismos de acordo com a necessidade do caso, priorizar-os de menor custo, colocando em sequência para manter as partes negociando com a atenção nos seus interesses e utilizando os mecanismos mais custosos apenas na medida do necessário. São ideias muito poderosas que a gente viu aí que trazem resultados muito satisfatórios para as partes para resolver grandes problemas. Com isso, acho que nós encerramos a aula de hoje. Nós cobrimos um pouco sobre como você organizar, sequenciar, escolher esses mecanismos processuais e tentar ir com criatividade, com adequação, olhar para os objetivos das partes, para os obstáculos que você tem e para a capacidade e funcionalidade de cada mecanismo para tentar construir um arranjo procedimental que seja adequado. Muito obrigada. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Se inscreva no canal.